Olá, japonésicos! O vídeo de hoje é uma extensão sobre o meu vídeo da cerimônia de 20 anos aqui do Japão. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição ou um card aqui pra você. Nesse vídeo, eu falei que quando um japonês completa 20 anos, tem uma cerimônia pra comemorar a idade adulta e uma festa. Então, você pode estar assistindo esse vídeo agora e depois vem pra esse aqui. Ou você continua assistindo esse vídeo e vai pro vídeo onde eu falo sobre essa cerimônia dos 20 anos. Naquele vídeo, eu falei sobre as vestes, mas eu não mostrei pra vocês. Eu não mostrei um catálogo de furisodê. Eu tinha esse catálogo aqui em casa já quando eu gravei aquele vídeo. Eu tava guardando vários pra mostrar pra vocês. Alguns acabaram indo pro lixo, mas hoje aqui em casa eu achei um catálogo de furisodê. E é aquele kimono que as japonesas usam nessa cerimônia e vou mostrar pra vocês. Tá um pouquinho amassado porque ficou lá jogado nos cantos por um tempo. Teve um tempo que eu tava cheia dos catálogos de furisodê que comecei a jogar fora. Ele tem um papel brilhoso. Então, se ficar refletindo na minha luz aqui, desculpa, gente. Olha só, aqui vocês conseguem ver que não é só um kimono com mangas longas. Ele vem com vários acessórios. Aqui tem uma frase. You're my princess. Para minha princesa. Eu vou ler essa frase bem rapidinho pra vocês. Traduzindo seria. Eu traduzi aqui de uma forma que fique natural a tradução pra vocês, mas é isso aí que tá escrito aqui. E eu acho que eles escreveram essa mensagem como se fosse a mensagem dos pais para os nossos novos adultos, né? Que vão fazer 20 anos. Aí, aqui tem os modelitos. E o preço dele pra alugar é a partir de 180 mil ienes sem um imposto de 8%. É esse valor, no mínimo, né? Esse valor de 180 mil, mais os 8% de imposto. Então, eu vou tá convertendo pra vocês no real, nesse valor aqui, sem os 8% de imposto, ok? Outra modelo, usando o furisodê. Bonito esse, hein? Nossa, olha esse, então. Esse aqui já é a partir de 230 mil ienes sem um imposto de 8%. Esse é o valor pra alugar, tá, gente? Não é pra comprar, não. É pra alugar. Essa faixa no kimono é chamada de obi. E vocês podem ver que tem tantos detalhes. Olha, vai uns panos por baixo do obi, vai coisas amarradas. Ai, é muito bonito, né? Esses são modelos de kimonos para coisas especiais, de festa, comemoração. Esse aqui é a partir de 180 mil. Gente, olha esse daqui, então. Muito bonito. 240 mil ienes. E este por 220 mil ienes. Apesar da cerimônia ser no mês de janeiro, as cores desse kimono lembram bastante já a primavera. A partir de 200 mil ienes. Tem esses dois modelos aqui na promoção. A partir de 130 mil ienes esse aqui. E esse a partir de 110 mil ienes. Já esses aqui são os novos modelos. A partir de 280 mil ienes. Olha como ele é aberto. É assim que ele fica no cabide. O que é isso? O que é isso? Quando elas vão alugar esses furisodê Vai ter alguém pra ajudar a escolher acessórios Pra combinar e ficar tudo em harmonia com as cores Ó, esse aqui está saindo a partir de 270 mil ienes Olha esse verde então Muito bonito Esse aqui é 360 mil ienes E é claro que eles não usam kimonos com um sapato Que a gente vê hoje em dia Nada de tênis, nada de chinelo, nada de crocs São aqueles sapatinhos tradicionais E a meia também É uma meia branca Que tem uma divisória entre o dedão e os outros dedos Que encaixa perfeitamente na sandália Mais kimonos pra festa Olha só quanto arranja Nossa, é muito bonito, né? Esse aqui é a partir de 360 mil ienes E esse a partir de 270 mil ienes Esse é o lugar onde escolhe os modelos Aí aqui fala que o cabelo e maquiagem Já vem nesse pacote, né? Aqui fala um pouco sobre o estúdio Como eu disse pra vocês naquele vídeo Eles tiram fotos num estúdio E esse foi o catálogo de modelos de furisodê Que eu queria mostrar pra vocês Esse valor que eu converti pro real Eu converti nesse dia que eu tô gravando esse vídeo Pode ser que tenha alguém aqui assistindo em 2017, 2018 Eu não sei como vai estar o dólar mais pra frente, né? Como vocês podem ver São valores bem absurdos É claro que não existe apenas essa opção de Escolher por catálogo e plano de cabelo e maquiagem E arranjos tudo junto com foto Algumas famílias guardam os seus kimonos de festa E vão passando de geração pra geração Outros se emprestam de alguém que não vai usar Mas pelo que me parece Alugar com esses planos, assim É o mais comum aqui no Japão Pra uma roupa que você vai usar uma vez na vida Eu achei caro Não sou só eu que acho caro Os próprios japoneses acham caro Mas é da tradição deles É da cultura deles, né? Eu já preferia guardar esse dinheirinho aí Da cerimônia pra ir fazer uma viagem Ir num spa, sabe? Parecer Do que fazer tudo isso por um dia Ah, e pra quem não sabe Eu tô no último ano do ensino médio Então, deu janeiro As meninas da minha escola Começaram a levar esses panfletos Pra ver junto com as amigas E falar sobre os modelos Porque, como eu disse pra vocês no outro vídeo Elas costumam já alugar um ano antes Pra garantir aquele modelo E parece que isso é mais barato Alugar antes Aí, quem nunca vestiu um kimono Quem não tá acostumado a ver Pessoas de kimono Pensam, nossa Como é que elas andam? Como é que elas se sentam Com uma roupa dessa Cheia de cordas Cheia de faixas E material pesado Eu vi num programa de TV Que as japonesas têm o pé pra dentro E algumas andam com os pés pra dentro Por causa dos kimonos de antigamente Os joelhos acabam ficando pra dentro E vai andando com os pés pra dentro Eu fiz um vídeo lá no canal Japonescavlog sobre isso O link vai estar aqui Mas como o vídeo já ficou um pouquinho velho Eu pretendo refazer esse vídeo E ainda melhor Com uma explicação melhor Em breve eu quero postar pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Saber mais sobre essa cerimônia dos 20 anos aqui no Japão Conhecer os modelos de kimonos de festas E se você compartilhar esse vídeo com seus amigos Que gostam de cultura japonesa Vai me ajudar muito Deixa aquele like E o seu comentário Sobre os modelos de kimono O que você acha sobre tudo isso As minhas redes sociais Sempre ficam no final E na descrição do vídeo Até o próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda por Sônia Ruberti